Música O programa de atividade física da UEL está com inscrições abertas para a programação do segundo semestre deste ano. As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de setembro na Secretaria do NACI, que fica no Ginásio Central do CEF no Campus da UEL. As atividades vão até o dia 29 de novembro. A taxa de inscrição varia conforme a atividade escolhida. As vagas são limitadas. Até o dia 29 de agosto, a Secretaria do NAF vai atender das nove da manhã ao meio-dia e das duas da tarde às sete da noite. A partir do dia 30 de agosto, a Secretaria atende apenas das duas às seis da tarde. Outras informações pelo site uel.br barra cef barra NAF ou pelo telefone 3371 4143. UEL 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 Legenda por Sônia Ruberti